Agora vamos fazer o seguinte, bora lá. Desenhos animados, vamos ver agora. Opa, tô nessa. Cê tá nessa, Confuso? Tô nessa. Ó o desafio, hein? Quem sabe mais? Desenho, desenho, qualquer desenho. Começa, Confuso, primeiro desenho. Eu gostava mais, era do Marinheiro Popai. Popai, boa. Marinheiro Popai. O Pica-Pau. Boa. Grandes desenhos. Vai, Confuso. Sabe qual é que é mais? Qual? A Turma da Mônica. Turma da Mônica, boa, boa. Dark Delos, Caçadores de Aberturas, Tio Matinhas, Walt Disney. Boa. Boa. Vai, Confuso. Ursinhos Gummy. Ursinhos Gummy. Ursinhos Gummy é o caralho. Nossa, ele tá desenterrando uma coisa que eu nem lembrava. Ursinhos Gummy. Inspector Gadget, Inspector Buggie Ganga. Boa, boa. Inspector Buggie Ganga. Vai, Confuso. Inspector Closso e a Pantera Cor de Roça. Boa, tá real? Não, tem que escolher uma, não vale duas. Tavam os dois juntos. Tavam os dois juntos. Aí ele viu um episódio com os dois. Pessoal que ia falar, Mr. Magu e a Pantera Cor-de-Rosa. Mas tem que escolher um. Não, mas eles tem que estar juntos no desenho. Isso. Pantera Cor-de-Rosa, então. E espetáculo só. Tá bom, tá bom. É um só. Denis Temeneci. Denis ou Pimentinha. Denis e Pimentinha, boa. Confuso, vai. Sabe qual é o que eu gostava mais? Gostava mais é de... A coisa. A coisa. Jesus, mas como chamava o desenho? Eu tinha um desenho só da coisa? Da coisa, sabe? Tá. Eu? Eu achei que eram os quatro, tem que era a Kateka, mas vai. Eu? Você. O Fantástico Mundo de Bob. Boa. Caraca, o Fantástico Mundo de Bob. Mandou bem, mandou bem. Clássico. Confuso. Aquaman. Ah, Aquaman. Chaves em desenho animado. Tem o desenho do Chaves, é verdade. Alphio é teimoso. É seriado. É o desenho, é o desenho também. Mas tinha o desenho também. Isso. Tinha o desenho? Tinha. Tinha o desenho? Alphio é teimoso, boa. E aí, Charles, o desenho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, vai perder. Muppet Babies. Muppet Babies, boa. Tinha desenho do Muppet? Tinha. Passava no programa Show Maravilha com a Mara Maravilha. Tinha desenho do Muppet, vale produção. Vai confuso. Vai confusão. Baby Lunitunes. Baby Lunitunes, é bom pra cara. Baby Lunitunes, mano. Não é o Lunitunes, é o Baby Lunitunes. É outro nível, irmão. Vai, Charles. Timão e Pumba. Timão e Pumba. Passava no Disney Club, no SBT. Passa até hoje. É, Timão e Pumba. Vai, manda. Vai, Leão. Vai, Charles. Sabe qual é o que mais? Qual? Eu gostava de assistir, mas é A Pequena Seria, também seriado. Também tem, é verdade. Tem os dois. Tem o filme e o seriado e o desenho. Seriado. Boa, boa. Charles. Princesa Safire, a princesa e o cavaleiro. Desenho animado japonês. É. Osamu Tezuka. Ó. Falecido em 1989. Esse eu não recordo, não, hein? Passava na Record da TVS, no início dos anos 70 e dos anos 80. A princesa e o cavaleiro. A princesa e o cavaleiro. Eu me lembro. E agora o desenho japonês que eu gostava mais, é do maior corredor de todos os tempos, corredor do mundo. Eu sei quem é. Quem é? Speed Racer. Isso. É nóis. Como é que é o nome dos personagens do Speed Racer? Você pensa, Speed Racer, Corredor X, o misterioso Corredor X, que foi abandonado, que abandonou o irmão mais velho. O irmão Caçula Gorducho, o gipanzé Zequinha, o gipanzé Zequinha, e quem mais ou menos a namorada da Trix? A namorada da Trix, isso mesmo. Trix. E a... O pai Pops Race e o amigo mecânico Spark. Que pariu, confusou. Você sabe tudo, irmão. E olha só os carros que desafiavam o Speed Racer. Quais carros? A minha vez. Vai lá e os carros. Os carros eram aí. Era o carro mamútil, o malange, o príncipe cavalo, a equipe acrobática, a equipe das Três Rosas, das Três Rosas, a equipe do Alfa e a equipe do Cadar e a equipe do Estúcio. Quantos anos você tem, confuso? Desculpa. Eu tenho quase... Mais de quarenta anos. Mas tem uns noventa, então, porque você sabe tudo de cor, velho. É, tem que fazer as animais dos donas e quadrinhos, não é isso? Vamos lá, DuckTales, o nome de todos os personagens, vai. Tio Patinhas, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, Capitão Boink, Asnécio, Professor Pardal, Madame Patilda, Patrícia, Leopoldo, Patralhão Robopato e a mãe do Patralhão, a senhora Patralhão, Maga Patalógica, Pão Duro, McMoney, os Irmãos Metralha, eu sei os nomes dos integrantes dos Irmãos Metralha. Os três, aí, os três. Tampinha, Pipa, Esculacho e Montanha, Bolão, Meio Quilo e Bitnik e a mãe metralha, que é a mãe dos famigerados Irmãos Metralha. E o qual eu quero ver se você sabe? Maga Patalógica. Não, eu quero saber se você sabe. Buba e o Terceira Topes, Dedão. Espera, se você sabe o nome dos Sete Anões. Ó, Branca de Neve e Sete Anões. Vai. Mestre, Zangado, Feliz, Dunga, Feliz já falei, né? Já falou. Dengoso, Soneca e Atchim! Gênio. E eu gostava mais daquele desenho lá. E o Pato Donald fazia parte do DuckTales. E eu gostava daquele desenho que salvava a terra dos robôs-bombas. Sabe qual é o nome do desenho? Não, não sei. Pirata do Espaço. Pirata do Espaço. Pirata do Espaço, cara. Personagem. Passou no clube da criança. Em 83, com a Xuxa. Pirata do Espaço. Você quer um cafezinho? Você quer um cafezinho? Quero. Você quer café? Eu quero um cafezinho. Quer café, Confuso? Não. Só quero mais um pouco de Coca-Cola. Vó, Coca-Cola pro Confuso. Vó! A vó tá louco. Posso falar outro? Fala. Dom Drácula. Dom Drácula. Desenho animado japonês que passou no programa Clube da Criança com a Xuxa. Perfeito. Na Manchete, em 83. Como chamava o nome da filhinha do Dom Drácula? É, aquela, aquela, aquela... Você sabia que eu não sei o nome da... Iiii... Peraí, ó. Eu tinha três anos. Ele sabe. Na época eu tinha três anos. A filhinha do Dom Drácula. Vamos chamar. Aí, como é que era o nome? Você falava... Você assistia isso no programa da Mariane pela CMT. Sabe qual é? Qual é? Sangria. 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 E também tinha... Tá passando a perna em você, Charles. Só que, ó, na próxima eu desafia ele, no próximo podcast, dia 18. Iiii... Vai desafiar? Desafia. Desafia. Como é que é o nome da filha? Desafia. Sangria. Desafia. Sangria. Sangria. Entendeu? Desafia. Então, um dos desenhos animados que eu mais gostava... Ele tá ganhando, eu acho, hein, Charles? Eu também acho. Mas ele tá copiando. Tá não, ele deu o nome. Ó, por exemplo, Corrida Maluca. Cada um vai falar o nome de um personagem, um carro da Corrida Maluca. Dique Vigarista. Penélope Charmosa. Tá, carro tanque do Sargento Bombarda. Aquele que tava com aquele bastão, que parece Capitão Caverna. Como chama, como chama, não é Capitão Caverna. Capitão Caverna. É... Eu... Eu já sei qual é que é. Pula, pula. Não, a gente sabe. Você já sei o que é. Quem é? Os Irmãos Rocha. Os Irmãos Rocha. Isso, ó. Vamos esquecer o desenho animado. Não, vamos lá. Mais um, mais um. Mais um personagem. Tá perdendo, Charles. Eu perdi. Não, na Corrida Maluca. Na Corrida Maluca. Se não, eu vou perder, eu vou embora. Não. Você tá querendo dar... Você tá dando moral pro concurso. Eu não tô dando moral, não. Quer ver outro personagem? É o Carioca. Outro que você quer. Professor Aéreo. Professor Aéreo. Outro. Peter Perfeito. Puta merda. Outro. Rufus Lenhador. Caralho. Vamos ver quem vai ganhar. Outro. Falando do personagem do Chaves. Outro, outro. Sá quem é? Hã? Já sei quem é. Eu lembro de um... Do Chapolin... Não, não. Sá quem é? Quem? Quadrilha de Morte. Quadrilha de Morte. Falar sobre... Ó, vamos falar sobre os inimigos. Do Barão Vermelho, não tinha? Parão Vermelho, também tinha. Lembra do Barão Vermelho. Olha só. Quando naquele que tinha uma cartola? De vingarista, né? Não, não, não. Tinha um cão baixinho. Tinha os mafiozinhos no carro. Como é que é? Ah, Quadrilha de Morte. Quadrilha de Morte. Vamos falar dos personagens do... Não, não, peraí. Dos inimigos do Chapolin. O Carioca falou que você perdeu. Não. Perdi nada. Não, não. O Carioca falou. Não, eu tô falando da Corrida Maluca. Corrida Maluca. Os Irmãos Rocha, que eu lembro, os dois, com o... Claba. Carioca falou, o Charles perdeu. É, eu acho. Eu já perdi nada. Não, eu não sei se você perdeu. Porque eu perdi nada. Porque na época de criança, eu não prestava atenção nos programas infantis. Prestava atenção. Desanimados. Você sabe o Morte. Só sei aquele do... Como se chama? Só sei os inimigos do Chapolin. Quais são? Ó, tripa seca. Quase nada. Calma, calma. Um de cada vez. Tripa seca. Falando tudo de Chaves aí. Inimigo do Chapolin. Você sabe algum? Esses aí eu não sei, não. Eu não conheço. Ah, isso aí. Fala, Charles. Ele não vê, Chapolin. Tipa seca. Ó. Quase nada. Pirata alma negra. Bandido com a luva negra. Fura tripa. Pistoleiro veloz. Racha cuca. Chinesinho. Tonhão. Nenê. Poucas trancas. E o porca solta. E a espiã. E a bruxa baratuxa. Bruxa baratuxa. Vou no banheiro rapidinho. Pegou agora. Fazer o quê? Uma bruxa baratuxa? Tá com a porca solta. Parangaricutiri. Pera aí. Pera aí. Pera aí que tá nervoso. Vai. O confuso não sabe. Parangaricutiri mihuaro. Que diabo aí? É uma língua. É a palavra cabalística. Rouba ele rapidinho. Falar cabalística. Palavra cabalística. Completamente. Vamos lá. Outro desenho clássico, bola. Pra relembrar. Desenho clássico? Gasparzinho. Gasparzinho. Fantasma e minha camarada. É boa. Você lembra os personagens. Tinha o riquinho, não tinha também? Riquinho. Riquinho. Boa. Adorava o riquinho. Que era legal. Você sabe que na escola, onde eu estudava, o jardim de infância era o riquinho. Grande bosta. Ai, confuso. E o cachorro dele chamava Dola. Chamava Dola. Isso mesmo. Dola e a namorada dele era Glorinha. A Glorinha, é verdade. E tinha também até aquela outra rival que queria namorar tanto o riquinho. Uma outra rica, sabe? Chamava Malvina. Malvina. Cara, impressionante como você lembra dos desenhos. Dos personagens. Cara, que legal. Não é bola. É um monstro sagrado. Sabe tudo, meu irmão. Como é que era o nome? Tinha um desenho que... Como é que era o nome que tinha uma bandinha? Como é que era o nome desse desenho? Uma bandinha? É, que eles tinham um cabelo de... Os Impossíveis. Os Impossíveis. Os Impossíveis, já sei. É o Coi, o Homem Mola. Não, deixa... Não, calma. Ele vai dizer, vai dizer, vai dizer. Já sei. Os Impossíveis. Ah. Coi, o Homem Mola. Vai. Homem Fluido e Multihomem, Frankstein Jr. É isso, Frankstein Jr. É o desenho. Desenho. Ih, errou. Confuso. É, o Frankstein Jr. Mas era da mesma... Passa por carro. A normalidade aqui. A normalidade. Se cagou? É, é Frankstein Jr. Os Impossíveis. Você se cagou, Charles? Não. Carioca falou que você se cagou. Você peidou, Charles? Ah, meu. Vou dar outra vez. Você peidou de novo, Charles. É lógico, né, meu? É lógico que ele peidou. Escapou! Escapou! Porra, cadê o... Escapou! Na próxima gravação, traz uma... Uma privada pra me sentar. Ah, você quer dar entrevista cagando. Porra, Charles. Dá um pouco aí. Charles. Ó, você lembra do... Ah, quer ver um desenho legal? Os Jetsons. Os Jetsons. Legal, legal. George Jackson, Jamie Jackson, Judy Jackson e Roy Jackson e o cachorro Astro. E a robô Rose. E o chefe dele? O senhor Spacey. E também tinha outro rival do Spacey. Sabe quem é? Cosmo. Hã? Cosmo. O senhor Cosmo, é verdade. É verdade. Posso falar dos... Vai. Os Fleetstones. Vai. Fred Fleetstone, Vilma Fleetstone, Barney, Bette, Pedrita e Bambam. E o chefão do Fred é o senhor Pedro Eugulho. E o dinossauro é o Dino. Boa. Mandou. O que mais? Ah, eu quero uma boa. Agora eu vou quebrar. Eu quero saber. Confuso chega. Tá prestando atenção. Vai, Confuso. Vai. Olha, fecha no Confuso ali. Ele tá atento, ó. Ele tá muito atento. E já sei qual é o que eu vou falar, saco é? Ele já sabe. Não, peraí. Deixa eu dizer. Do Super Amigos. Super Amigos é difícil. Você lembra do Super Amigos? Lembro. Difícil. Então um personagem cada um, vai. Super Homem. Mulher Maravilha. Batman e Robin. Aquaman. Flash. Super Gêmeos. Lanterna Verde. Forte Apache. Hã? Super... Forte Apache. Super Apache. Tinha, tinha isso. É Chefe Apache. Chefe Apache. Ih, deu aula. Forte Apache não existe, é. Vulcão Negro. Super Gêmeos. Já falou. Já falou. Não, não falou não. Super Gêmeos não. Você falou. Falou não. Falou. Falou não. Robin. Já falou, ele falou Batman e Robin. Não. Falou, você tá perdendo. Não, não tô perdendo não. Fala, fala outro. Átomos. Átomos? Caraca, meu. O cara lembra dos bagulhos. O casal. É. Homem águia e mulher águia. Vai dar... Olha a aula. Ele tá só neblando, ó. Ih, parou, Chai. Parou, parou, parei. Parou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.